Então, o motivo pelo sumiço de alguns meses foi por conta de algo motivacional. O canal não tinha ganhado nenhum inscrito e não cresceu os números de like. Então, eu não sabia qual conteúdo fazer. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre, talvez, coisas que eu gosto e que alguns de vocês vão se identificar. Talvez essas coisas sejam um pouco específicas, mas até que o vídeo vai ser da hora. Então, vamos começar falando sobre algo que eu estava vendo esses dias, que são os vídeos com imagens desconfortáveis. Com certeza você já deve ter se deparado ou não com vídeos assim, com imagens de lugares onde deveriam estar pessoas. Mas, sem as pessoas, aquele lugar fica extremamente desconfortável. Me entende? Olhe um pouco dessas imagens aí e veja como isso é bem estranho, sabe? O próximo tópico da nossa lista vai ser um assunto bem interessante e eu gostaria de abordar em outro vídeo que eu vou fazer. Eu espero que seja logo, em breve, é sobre os memes do iceberg. Eu não sei se vocês sabem disso ou não. Eu já vi esse estilo de meme, que na ponta do iceberg praticamente é a coisa mais... Eu vou abordar sobre isso num vídeo. Mas vocês entenderam. O fundo do iceberg é como se fosse algo muito difícil ou muito creepy. Eu estou falando muito a palavra creepy hoje. Mas, enfim... Vocês entenderam. E esse estilo de vídeo é algo que recentemente eu vi alguns canais abordando. E eu quero abordar um assunto também sobre esse vídeo. E eu não vou comentar muito porque esse vai ser o próximo vídeo. Vocês agora já sabem. Esse próximo tópico, ele é bem interessante. Eu gosto desse estilo cartunista do Cuphead. E não só do jogo em si, mas das animações feitas pelos fãs ou desenvolvedores de games também. Que não aborda só aquela temática clássica do Cuphead. Mas também coloca temas como o do Dark Souls, Five Nights, entre outros. E isso me relembra muito aqueles desenhos antigos da época. Como esse aqui do Mickey. Outro fato curioso que eu queria falar pra vocês é que... Essa musiquinha que vocês ouviram no começo do vídeo... Ela também é um meme. Que foi usado bastante. Só que eu não sei se vocês todos conhecem. Porque eu não vejo esse meme viralizar muito. Eu acho que entra pro nosso tópico de coisas que eu gosto. E que são um pouco específicas. Enfim, essa musiquinha é legal. Ela transmite muito a sensação de fracasso. Por conta do meme. Que sempre é acompanhado com alguma frase. Mal final. Entende? Enfim, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais grande. Com mais assuntos. Mas... Eu posso fazer uma parte 2. Então... Se vocês gostaram, dá um like aí. E se inscreva aí no canal. Não custa nada, cara. E aí... E aí...